Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos os dias de mais um vídeo de react aqui no meu canal No vídeo de hoje a gente traz o som, o clube dos otários do canal de Hipertali do filme It é Coisa E bora lá galera, como foi sair do canal de Hipertali? Realmente eu já estou pensando com relação a esse som galera, até porque eu cheguei a assistir os dois filmes de It é Coisa E conheço muito bem os personagens que fazem parte desse clube aí A ligação que eles tem com It é Coisa e também galera, o grande destaque que eles tem na história Já que eles foram os primeiros seres humanos a combater o It sem sentir medo dele O que fez o parasol estar com muito ódio no segundo filme Por isso que eu estou bem ansioso com relação a esse som Mas assistimos para o vídeo galera, já sabe, já clica, bota o like E se você não está conhecendo o canal agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho da notificação para que você tenha visto nós aqui no canal Então sem mais uma ação, sem demora, bora lá com o foi sair do canal de Hipertali E... Play! A história começa com o George Seis anos de idade, brincava com o barco d'alto pelo seu irmão Moslos, esgotos da cidade, existe um palhaço procurando diversão George venha cá, então pegue seu barquinho, vamos lá Isso venha, pegue ele bem devagar e vamos flutuar Nós vamos voar Quando eu cheguei a ver o primeiro filme, eu tinha 13 anos como eu disse para vocês Eu sou chamado do clube dos otários Foi assustador, hein? Todo ano some crianças Mas isso é coisa de nerd Então pra mim tanto faz Mas parecem ver Aqui em Derry algo segue em você Então tente correr Então tente correr Eles dizem que é uma farsa Mas ouvi coisas daquela casa Você quer ir para o covil da coisa Infelizmente essa parece a melhor escolha Eu preciso sabendo dos meus problemas Meus remédios Eu preciso dos meus remédios Eu preciso dos meus remédios Mas mãe, você mentiu o tempo inteiro Esses remédios são só gaseiros O que rolou comigo eu não superaria Você tem muita coragem eu diria Andando na luz do dia Eu vi um homem doente Me atraindo pra um palhaço É, o Iti assusta para depois devorar Que a carne fica mais deliciosa Para ele Todos viram aquele palhaço O que vamos fazer Mãos cobrindo minha mente Então de repente Nossa, essa cena aí Que tá sonando É perturbadora Hein Olha isso Três de você Não 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 podem fugir Tá de ver Só Ele está aqui Eu venho espetar só pra vocês Então vamos Quero ouvir uma história É uma vez Pensa Eu sou fruto Como vai correr E ele está aqui Não vou mais me esconder Nunca mais vou fugir Hoje começa a temporada A temporada de canção palhaço Seu amorte foi sentenciada Pelo clube dos otários Dizem um coitinho novato Ninguém cansa é meu amigo Então praquê vou insistir O menino tá captado Eu fui na chave Voltou muito forte hein No segundo filme esse personagem aí Desespero, fui pego por valentões Eu vejo um balão vermelho Será que essas são visões? Vocês salvaram minha vida Então sei dizer o que querem De 27, 27 anos Pessoas desaparecem Parar a coisa é o que querem Mas o fundo está a Beverly Mas no fundo do poço É onde mora a aberração Ela está flutuando com ele Pra salvar ela eu faço o que for Acredite quando digo Ah é mesmo Ele beijou essa garota No filme 2 Ela troca ele né Se não me engano É nos livros Eu entendi muito bem a relação Que ela tem com o pai dela No banheiro Eu grito Eu choro Sinto tanto medo Presas por correntes A fogo no desespero Eu vejo Um balão vermelho Você queria ir pra casa Eu também queria Eu sinto sua falta O Bill é o que mais sofre no filme né Ele fica acreditando que o George está vivo em todo momento Mas não Você não é meu irmão Sua cara Sua cara de desespero Uma criatura fracar E só agora eu vejo O que te dá poder Não é comer Mas quem está com medo É você É nessa cena aí O It sentiu medo deles É o maior erro Segredo O uso O balão vermelho Não vai controlar sua forma Se não tiver mais Medo Não 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 podem fugir Da diversão E ninguém está aqui Tem um espetáculo só pra vocês Então vamos Todos nós Quero ouvir uma história em 27 anos Os dois que encontraram Como vai correr E ele está aqui Não vou mais me esconder Nunca mais vou fugir Hoje começa a temporada A temporada de canção palhaça Jamais foi sentenciada Pelo clube dos altários Ficou muito bom hein Alô você está aí Um Sou eu O Mike Hoje é o dia 352 E eu ainda estou aqui Mais um som de estrangeitins Caraca hein Mike Boa divulgação Galera Chega o fim do som E o clube dos altários Do canal do Jim Pertalha Eu curti pra caramba Se você está aí Pois destacou Os protagonistas da história De Itiacoisa Os garotos que confrontaram A criatura pela primeira vez Descobriram o que era A criatura O que acontecia na cidade E também porque Pessoas desapareciam em 27 anos Galera A cada 27 anos Sumiam pessoas e crianças E também O balão vermelho Como eu disse pra vocês Galera Eu só cheguei a assistir os filmes Mas eu estou ligado Que no livro É bem mais pesada A história de Itiacoisa E várias coisas no filme Teve que ser assenturadas Mas mesmo assim O filme não deixa de ser pesado Como por exemplo Aquela cena lá do Iti Acenando com a mão de uma criança Que seria a mão do George Também o momento lá do sangue O momento que ele vira lá O pai da garota E também se não me engano Aí galera Aquela garota troca O garotinho lá Por outra pessoa Mas no filme 2 Ele volta bem mais forte O garotinho lá Que eu esqueci o nome Mas eu gostei demais Descensão hein galera Pois está com cada protagonista Cada objetivo de cada um Os camões de cada um E também como o Iti Afetava a mente deles Porque o Iti Atormenta as pessoas Pelo menos Porque antes de matar as pessoas E devorar a carne Ele quer que as pessoas Estejam com muito medo É como se fosse um tempero Para ele Então ele faz a pessoa Sentir o maior medo Possível Para poder devorar Essas pessoas Realmente esse só aí galera Do Di Pertalho Ficou incrível E também esse final aí De fazer anúncio Do outro som De St.A.G. Tim Da 1, 2 Realmente ficou incrível Porque me chamou muito a atenção Já que eu não cheguei A assistir essa série De St.A.G. Tim E realmente galera Eu curti pra caramba Esse só aí do Di Pertalho Mas é isso galera Chegou o fim de mais um vídeo Aqui no canal Se vocês gostaram Já clica o outro like E se você não está conhecendo O canal agora Você se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E as outras As notificações E as notificações E as notificações Aqui no canal É isso galera Fala Então até o próximo vídeo E as notificações